E aí pessoal, beleza? Mudete aqui e hoje nós vamos testar a nova arma melee dos Zombies do Bell 6. Só que pra você liberar, você precisa participar desse evento, acho que não precisa fazer nada, é só jogar normal mesmo, né? E nesse evento chamado Territ List, você precisa matar mais ou menos 5 mil zumbis. A cada 5 zumbis conta com 1 ponto, entendeu? Você precisa de mil pontos, então você precisa matar mais ou menos 5 mil zumbis pra você desbloquear essa arma. E é de graça, graças a Deus. Mas se você pagar, tem isso aqui também, você pega essa skin que tá mais violenta, tá 1400 quad points. É um pacote na verdade, tem essa skin da furadeira, tem essa arma também, tem um pingente, tem um adesivo pra arma, mais um grafite e você ganha um chiclete tiro liberado. Então tem esse pacote aqui que eu não recomendo você usar, se tiver dinheiro sobrando, você compra. Mas se você quiser desbloquear de graça, é só você matar 5 mil zumbis. Se você pegar tipo um round de 60 aí, por aí, você já consegue. Então se você pegar um 30 algumas vezes, você consegue também. É bem tranquilo e você tem até 13 dias pra fazer isso. Quando lançou, era 13 dias pra terminar. Agora, nesse momento da gravação, você ainda tem 11 dias. Tá bem tranquilo de fazer, é muito fácil. E além disso também, tem o desafio da comunidade, cara. O desafio dos parças, tá vendo aqui, ó? Eliminações da comunidade. O pessoal precisa fazer... É quanto? Cara, tem que ter 50... Tô vendo certo isso, cara? Bom, ali no canto direito, tem uma numeração que eu não sei nem mais falar, cara. 6 bilhões isso ali? O que é? Eu acho que é 6 bilhões. Quando a comunidade zumbis inteira mundial atingir essa quantidade de zumbi eliminado, vamos ganhar essa nova arma. Ah, tá ao contrário. É de cabeça pra baixo. É de baixo pra cima. Vamos desbloquear esse novo atlete de arma, que é uma coronha. Depois, quando tiver 16 bilhões, ganha esse novo perk. Quando atingir 24 bilhões, que é o que eu mais tô interessado, você vai ganhar um canhão de mão, que é uma nova arma que você constrói dentro do modo zumbi com as sucatas. 32 bilhões ganha mais um perk e 50 bilhões ganha essa nova arma. Então esse aqui é o desafio dos parças, entendeu? Da comunidade. Mas agora, nesse vídeo, vamos testar como ficou essa furadeira. Já equipei ela no meu inventário e ela tá com burro. E quando você encosta nela, ela é bi, cara. Ela fica de cabeça pra baixo. Encostou nela, ela fica assim. Ui, ela já vira. E também tem as camuflagens. Liberar tudo aqui, você precisa matar até 2 mil zumbis, cara. Isso aqui é pro futuro. Não tô com pressa de liberar isso, então... Um dia sim. Hashtag um dia sim. Bom, galera. Comecei uma partida. Vou sacar a minha furadeira aqui. Olha ela aí. Caramba, ela bate também, ó. Eu tô agora, nesse momento, apertando o botão de tiro. E ela dá essa pancada bem violenta. Ué, ela não fura, pô? Ué, a plataforma tá bugada? Ela não fura? Ué, só bate? Tá muito rápido. Isso aqui é bom. Vamos ver com o mini maquiato. Bom, galera. A faca para de matar com um hit no round 4. Vou testar agora com a furadeira. Pô, tô triste que ela não faz barulhinho. Furadeira mudete. Aí, ó. Labarista e os baralhos. Agora fez um barulhinho. Só assim. Ó, já é 2 hits para matar no round 4. Tá igual a faca. Tá igual a faca. Não é decepção, né? Mas é normal, para o jogo não ficar desbalanceado. Pô, não tinha como jogar essa broca nela, não? Se eu jogar a broca nela, aí eu mato a distância também. Ah, ela faz barulhinho quando mira. Ah, garoto. Só quando mira, mas aí não consigo atirar, né? Ah, tá. Vamos na cadela. Ó, se der mole... Se der mole, morre. É, galera. Com a raridade verde, já são 2 hits também. Agora sim, comprando um mini maquiato. Agora vai ser um hit. Agora tô pronta pra quebrar um... Agora vou esculachar vagabundo. Agora sim. Ó. Agora é sucesso. Cara, e é muito bom que é muito rápido mesmo. Realmente vou aposentar minha faca. Já era. Minha faquinha com o olho de tubarão lá. Já era. É uma pena que ela... Pelo menos pra mim aqui... Não faz barulho. Não sei se é bugo. Ih, ó. Falei. Agora bugou. Ih, bugou meu jogo. Paralho. Desbuga, filha da mãe. Aê. Aê, por reclamar. O jogo tá ouvindo. Quer barulho? Então toma. Bom, vou fazer meu primeiro P.K. Punch nela. Isso não vai... mudar agora, né? Mas pra gente ver aqui... E assim ficou, ó. Com o P.K. Punch 1. Para de malabarismo, parceiro. Dá 2.587 dano. Bem forte. Não sei se... Em relação a faca, se tá igual. Se é igual. Bom, acabou de nascer um mangler. Vamos ver como ela se sai contra ele. Quê? Deu nem pro cheiro o homem, cara. Um tiro, um tapa só, já foi. Caramba. Eu acho que ela tá mais forte que a faca, né? Se eu não me engano, a faca verde P.K. Punch 1. Eu acho que não fazia isso. Não tenho certeza agora, mas eu acho que não, hein? Bom, pessoal. E agora fazer um P.K. Punch 2. Concordo. É assim que ela fica. Só tem essa animação mesmo. Não muda. Fui massageado. Eu tentei fazer com uma dica que eu dei no vídeo do Revive, falando sobre isso. Parece que como esse ataque melee assim, não funciona muito bem. Mas tira bastante vida da abominação. Somente com um soco eu consigo cancelar o ataque do raio dela e finalizar ela com o segundo soco. Parece que com a furadeira na mão e com a faca também eu acho que não daria. Mas se eu tivesse dado o soco, já era. Tinha deletado ela. Paralho, fiz uma merda. Caiu aqui de bobeira. Tá na estratégia. Matando só na faca ali em cima? Eu nem gravei. Aí, mas o interessante agora. P.K. Punch 2 e azul. Ela continua matando com o hit. Mesmo sem o mini maquiato. Tava jogando de boa, já deu lag. Acho que eu vou estar morto já. Aí. Puta merda. Mais um self revive pro saco. É galera, morri pra praga de aranha. Essa é a nova arma melee. Eu acho que vale muito a pena você testar. Pra mim, por enquanto, vou aposentar minha faquinha. Mas não esquece, se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like nesse vídeo. Deixar um comentário. E se inscrever no canal se não for inscrito. Um abraço. Até mais.